Eu prometo tratar-te bem, mesmo que me trates mal Não vou ferir alguém, que me é essencial Esse teu jeito invulgar, de ter para nunca querer Vem para me atormentar, para me fazer sofrer Só por amor vou lutar, não sou um qualquer Se tens medo de ficar, eu fico, haja o que houver Faz as perguntas sem porquês E sem querer, eu quero mais Beija-me só mais uma vez Não te quero mais Eu venho em paz Não te quero mais Eu venho em paz Não te quero mais Eu venho em paz Queres espaço para amar, tempo para amadurecer Peço-te para confiar Dê no que der, sei que o meu coração Não tem intenções reais E se der em paz É por nós sermos iguais Só por amor vou lutar, não sou um qualquer Se tens medo de ficar, eu fico, haja o que houver Faz as perguntas sem porquês E sem querer, eu quero mais E sem querer, eu quero mais Beija-me só mais uma vez Não te quero mais Não te quero mal Eu venho em paz Aquilo que falta para sermos felizes Esquecer o passado E mesmo que às vezes ainda deslizes Vamos manter o presente ocupado Tu faz as perguntas sem porquês E sem querer, eu quero mais Beija-me só mais uma vez Não te quero mal Eu venho em paz Não te quero mal Eu venho em paz Não te quero mal Não te quero mal Eu venho em paz